Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu podia estar sem arco Mandou para ir ao aconselhamento E lá no aconselhamento Fui aconselhada Ver ao vivo, mas ele já tinha me dito Que ia passar e agora só vê que já passou mesmo O que posso fazer Já consigo sozinha Ir ao mercado E voltar Fazer minha refeição Lavar a minha roupa Vim para o futuro É ver como vão viver os meus filhos Eu vivo a ver meus netos Eu aí Hoje é o sonho que eu tenho Meu nome é Kum Kumu Meu nome é Prajua Meu nome é Danisha E eu sou Seema Você não conhece nós Mas nós conhecemos você Obrigado a você Estes crianças Estes crianças Que aprendem melhor Nós usamos Um método de ensino Called Foonax Os crianças aprendem Reino, escrevendo e conversa Usando histórias, acções e canções Os filhos, 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 filhos Os filhos de esta escola Come de uma das maiores áreas do Delhi Learning o inglês Vai ser um passo para a melhor vida Eu quero ser um piloto Eu quero ser um médico Eu quero ser um professor Eu quero ser um ministro Eu sei que o sistema funciona E agora eu posso treinar outros professores Por passar o meu conhecimento a eles Obrigada! Todos juntos agora Todos juntos agora Meu nome é Alina Você não conhece-me, mas eu conheço-te Minha mãe A abandonada por mim e meus irmãos Minha mãe 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 I now have a wonderful foster family. Aici am găsit afecțiune, am găsit prieteni și am avut cui să-i spun mereu ce am pe suflet. Visul meu este să termin școala și să-mi găsesc o slujbă și să pot să-i ajut pe părinții mei. Zon reverbe. Nu există ni găsesc de, dar sper că un ce, să勤 încerpre b în care nu vor ferii. 'sine peque să-i Să ne Makăsă si răză- 2015 Nós estamos introduzindo um programa sobre comunidade de comunidade, vacinamento e treinamento que possui potencialmente salvar a vida de milhares de crianças em Zambia. Imagine se nós pudéssemos trabalhar juntos para fazer esse programa através da toda a América do Sub-Saharan. Millions de vidas poderiam ser salvados. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. All together now All together now All together now Working hand in hand All together now Together 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 All together now All together now All together All together All together All together